Oi gente, tudo bom com vocês? Basicamente nesse vídeo eu vou mostrar a minha rotina de uma estudante em semana de prova E é isso, já deixa o like, inscreva no canal, ativa o sininho e vamos pra mais um vídeo Comecei, gente, meu dia acordando às 6 e pouca da manhã, antes queria acordar, não queria acordar, tava morrendo de sono Mas como, gente, vocês sabem, eu estudo na parte da manhã, então não tem o que fazer, a gente vai acordar ou é acordar mesmo E como, gente, eu já falei, gente, no começo do vídeo, a gente tá em semana de prova, então, obviamente, eu não poderia faltar E eu também, a gente nem gosta de faltar mesmo não tendo prova Mas enfim, eu fui logo a gente acender a luz, desligar o ventilador e também a gente arrumar a cama Porque é isso que eu faço normalmente no meu dia quando eu acordo, obviamente, porque eu durmo sozinha no quarto E eu tenho que arrumar mesmo, gente, a cama Aí eu mostrei pra vocês arrumando rapidinho Depois a gente abri a janela, mas acabou que eu não filmei pra vocês E logo em seguida a gente, eu fui pegar meu uniforme de escola, que é básico, a brusa de escola normal e minha calça comprida A gente tá querendo a gente fazer a brusa do terceiro ano, vai sair uma hora, tá demorando uma vez E aí, galera, eu acabei de acordar agora, é real, são 6 e 12 da manhã Vou começar, gente, é mesmo, mano, pra ver a escola porque hoje eu tenho aula Inclusive, semana de prova, gente, eu estou Então, gente, semana de prova, então, a semana toda tá tendo prova Ontem foi terça, teve prova, segunda-feira também teve prova Hoje é a quarta, né, ter prova de português, se não me engano, só de português ainda bem Porque os outros dias, gente, foi três provas por dia, só pra vocês terem noção Foi bem complicado Mas tudo bem, gente, a gente tem prova de português Pra mim, gente, é mais difícil o que tem Porque a matéria de português é muito complicada, é muita coisinha pra gravar Ui, chatíssimo Mas, enfim, agora eu vou com a minha dentista pra mim de roupa Eu já peguei minha roupinha e ia lavando meu cabelito Pra começar a gente a arrumar pra escola E te acompanhar, a gente vai fumar tudo pra vocês Troquei de roupa, agora eu vou começar a finalizar meu cabelo Já desembaracei também Vou pegar o peito polvo e meu cremezinho pra finalizar meu cabelo A gente faz o meu cabelo, que é a parte que mais seca e também mais demorada pra fazer E eu vi, gente, vocês comentando no meu último vídeo que eu gravei lavando meu cabelo Falando que não é muito bom a gente lavar cabelo todos os dias E eu sei disso Mas eu não tenho o que fazer, gente Eu preciso comprar, tipo, gel, touca de setinha, essas coisas assim Pra durar mais a minha finalização E mesmo que fizer a gente penteada, eu vou ter que lavar Porque o meu cabelo a gente não acorda perfeitinho, não acorda assim Então, consequentemente, eu tenho que lavar mesmo fazendo penteada Mas, enfim, a gente olha a minha transição de milhões Gente, terminou de fazer o meu cabelo, ó como ficou Eu vi, gente, vocês comentando que eu tenho preciso cortar as pontinhas Mas eu não vou cortar agora Porque eu quero cortar no salão mesmo, sabe? Se eu cortar em casa pode dar ruim Enfim, agora eu vou passar no desdorantezinho que já tá acabando O ibismo é muito bom, por isso eu comprei outro Eu vou passar um pouquinho, gente, é o suficiente, ó Muito bom Aí no rosto, gente, eu não vou passar nada, não Vai ficar assim com o rosto livre Porque hoje eu não tô paciência, gente, passar cor e tal Como tu falou, também Vai derrotar tudo, sabe? É, levantar minha sobrancelha pra cima Com essas cobrancelhas que a gente tem de velha Que eu acho bonito a sobrancelha levantada Eu quero muito fazer A composição, gente, que levanta a sobrancelha Eu acho bem legal Enfim, basicamente foi isso, gente Pra me arrumar Depois eu coloco o tênis com o agulhante Agora eu vou tomar café E vou estudar um pouquinho também, né? Já tava quase, gente, toda arrumada Eu fui, gente, estudar pra prova de português Porque no dia anterior a gente não tinha estudado muito Gente, pra ser sincera Eu só dei uma olhadinha E pra mim o de português é mais complicado que matemática Porque é muita coisinha Então é bem complicadinho Então eu fui, gente, dar uma olhadinha no livro Enquanto a gente, eu tomava só meu cafezinho Eu não tava com fome, eu tava nervosa Então eu preferi não comer nada Eu já coloquei o tênis, já escolhi os dentes também Acabou que eu nem mostrei pra vocês Mas, enfim, agora eu vou colocar O negócio da minha bochila Que no caso é Minha água, que eu enchi De colo bastante água na escola E também quando eu vou ir pra escola Eu bebo água Então eu vou levar Aqui Aí eu vou levar também Esse biscoitinho aqui que minha mãe comprou Pra não comer Porque às vezes dá bucho na escola Aí eu não como o almoço Aí eu como o sleep É isso, basicamente Ai, cansada, gente O meu cabelo E são sete horas agora Então daqui a pouco a gente vai lá Da escola Gente, olha como tá o tempo Nublado Mas Eu não estou vindo de brisa de frio Porque tá muito calor Gente, até chegar na escola É um calor bravo Aí eu vou Agora, pessoal São sete e três Estou saindo cedo ainda da escola Aí eu vou tentar filmar pra vocês Semana de prova é muito chato Mas enfim Na escola a gente Depois da prova de português Olha minha cara A gente já dizendo tudo Mas a prova a gente Foi bem complicadinha Mas enfim A gente que tava tendo agora Era de matemática Nesse dia a gente não ia ter aula dela Mas acabou que A professora de educação física Deu um tempo pra ela dar aula Então ela deu um pouquinho Da matéria dela Porque no outro dia A gente seria a prova dela Então ela explicou Passou uma coisinha no quadro Meio que fez uma revisão Corrigiu também a atividade Junto com a gente E enfim Aí eu tava copiando E mostrando pra vocês E a professora de educação física Fez uma surpresa pra gente Passou uma prova Sendo que ela nem tinha avisado Mas foi de boa a prova dela E depois foi a hora do intervalo Filmei pra vocês E a aula dela A gente foi lá embaixo também Que a gente teria mais dois tempos De educação física Enquanto tava tendo aula dela A gente foi jogar um Porque ela falou que podia Chegada da escola Estou suada Não Estou além de suada E basicamente Eu tive duas provas hoje Uma de educação física Que eu pensei que nem ia ter Mas ela deu uma prova aleatória Mas foi de boa E tive prova de português Tá com a minha entrevista Soado? A de português Gente Foi tipo assim Bem difícil Pra ser real Pra vocês Mas enfim Agora eu vou tomar um banho Vou comer também Porque vocês vão pensar Que eu não sei na escola E eu não sei que eu tô suada É assim que eu chego da escola Gente Viver estudante não é fácil Aí amanhã tem prova de matemática E direito à saúde Que legal Como gente Nesse dia Eu não almocei na escola Eu almocei em casa Inclusive eu olho meu pratão Normalmente gente No meu dia a dia Assim Eu como na escola Mas nesse dia Eu não comi Então eu aproveitei E comi Caso eu tava com fome E bati um pratão E gente Tava muito calor Então dá pra vocês ver A gente tinha acabado de tomar banho Foi suando de novo Inclusive gente Eu bebo bastante água nesse calor Deitada Tô querendo que a boca Que eu tenho que estudar No caso eu vou tirar um cochilo No dia a tarde Eu sempre duro É Minha irmã tinha dois chocolates Minha irmã que eu peguei Uma parte de bombom Eu gosto mais do crocante Mas acabou Porque eu comi os dois crocantes Que eu tinha Então eu peguei Esse chocolatezinho Que eu não comi Ah Chocolate puro Não é demais Mas dizendo que é mousse Mas é gostoso Não é ruim Sobremesinha Depois do almoço Aí eu vou ficar aqui deitada Depois do almoço Por enquanto Depois do café E devolto pra estudar Então eu fui estudar Misericórdia Ó e gente Com o chiquinho da tarde Eu fui estudar Tipo a prova Porque a vida não é morango Mostrei a gente A pouquinha coisa Que eu tinha pra estudar E era só direito A saúde Faltava matemática Enfim Aí eu fui estudar Enquanto a gente Eu comia meu cafezinho da tarde Foi bem saudável Um fofão Gente que tinha sobrado Que eu ainda não tinha comido tudo E cafezinho Gente que já é de lei Aí eu fui estudando Aí eu mostrei pra vocês Aí basicamente Como eu estudo Repetindo as coisas Dez vezes até gravar Então gente Do supermercado Acabou que eu não mostrei pra vocês Mas só ela tá carregando Então eu tirei rapidinho Do carregando Vou mostrar pra vocês Olha o calor Que soou na peça Mas enfim Vou mostrar pra vocês Que a gente comprou Só poucas coisas Vou tirar dessa cola A gente fez as coisas Que a gente comprou Pão Aí de carne Carne moída Bife Frango Bife de fígado Aí tem esse shampoo Esse kitzinho aqui Vou testar Aí tem o detergente Sabão em pó Esse aqui do grande Quatro sabonetes Duas partes de dente Um absorvente Basicamente isso que a gente comprou Minha mãe e minha irmã A gente foram ao supermercado Acho que foi ontem E gravou um pouquinho pra vocês E eu vou deixar pra vocês O que elas compraram aí Porque ontem não deu pra eu filmar Porque eu tava na escola Mas a gente não comprou muita coisa Porque ela já tinha comprado ontem Eu vou mostrar pra vocês aí O takezinho E é isso basicamente Filma a gente de ontem Que minha irmã tinha gravado pra vocês Porque eu tava na escola Então não poderia a gente filmar E ela sabe que eu gosto de filmar tudo Aí as comprei a gente Que elas fizeram Que foi produto de limpeza Coisa também de leite Ovo, massa de bolo Extrato de mate Macarrão Esponja É muita coisa gente Que ela tinha comprado Isso é meio que uma comprinha do mês Porque ela comprou também Arroz, feijão As coisas do tipo Que tava precisando de casa Verdura também Bobagem também Tipo caixa de bombom e tal Enfim Tinha as coisinhas aí Já tá a noite Eu fiquei estudando um pouquinho Lá no quarto Mas acabou que eu não mostrei pra vocês Fiz uma atividade também De matemática E agora eu vou usar o frio da carne Pra fazer esse tratamento de carne Isso Tá bom? Ah tá Ah tem picadinha Pra fazer aqui no nosso não Bifizinho mesmo Agora é bifizinho mesmo Aí Pode tomar Pode tomar nofo mesmo Tá Que? Não Pra tirar do saco? Não Eu vou ter que você fazer Botar o tempero Depois eu pego Um potinho Vou ficar picadinho E é isso gente Ó Ficar picadinho Depois temperar E fazer Acabou gente Que eu nem mostrei pra vocês O resultado de estrogonofe Mas ficou muito bom Aí dia seguinte A gente e minha mãe Já tinha começado A gente colocando a canjica de molho E tava tirando a água Aí eu mostrei pra vocês A gente ia preparando O meu cafezinho da manhã Que foi bem básico Que foi pão gente Com margarida na chapa Que eu fiz pra mim E pra minha mãe também Eu já tava A gente arrumada Pra ir pra escola Nesse dia gente Eu não mostrei me arrumando Porque eu já tinha mostrado A gente no vídeo Então eu não preferi Não mostrar de novo Pra ficar uma coisa repetida Vamos tomar café A gente já são 137 Acho 38 Então já tô Bem atrasada Só boto escovar o dente E colocar o tênis Aí eu vou comer agora 7 horas já Eu estou com a gente rapidinho Pra daqui a pouco ir Já coloquei meu tênis E tal Agora eu vim Já na escola A gente acabou Que eu não filmei a gente Muito nesse dia Por conta que Só prova mesmo Então eu preferi Não filmar a gente Nesse dia na escola Gente, de chegar da escola Olha minha situação Pois é Calor Gente, gente Hoje Teve aula De Primeiro que eu fiquei Direito da saúde Que foi a prova dela Que foi em dupla Acabou que eu nem filmei a prova seguinte Na escola Porque só foi prova Prova E a hora do intervalo Entendeu? Aí não teve muito o que mostrar pra vocês Mas eu tive prova de De vida da saúde Em dupla Depois eu tive Aula matemática Que ela deu um tempo Antes do intervalo Ela acabou não adiantando aula pra gente Porque era pra gente sair 11h30 Então ela não adiantou a aula pra gente Pra conseguir explicar bem a matéria Aí ela pegou 9h30 Até 10h Aplicando matéria Corrigindo coisa E tudo mais E depois foi Depois do intervalo Que foi 10h40 Que ela aplicou realmente a prova dela Eu terminei de meio dia A gente demorou um pouquinho Porque tava bem complicadinho Agora eu vou tomar um banho Que eu tô morrendo de calor Gente Eu vou tomar um banho agora Não dá pra vocês verem A minha mãe a gente deixou comida pra mim No prato Que é bife Com purê Mas eu não tô com fome A gente põe hoje na escola Então eu não tô com tanta fome Porque foi 10h que eu comi A regra tá cheia Então eu vou comer E minha mãe a gente também fez canjica E minha irmã a gente gravou A gente o vídeo pra vocês Passa fácil Como ela fez Mais ou menos Inclusive minha irmã não gosta de gravar vídeo Não gosta de aparecer nos meus vídeos Mas ela gravou pra mim Porque ela sabe que eu gosto De filmar tudo pra vocês Aí eu vou deixar um takezinho aí pra vocês Os ingredientes gente Que elas usaram Que foi coco ralado Leite de coco Creme de leite E também leite E a canjica em si Aí eu mostrei pra vocês aí No caso minha irmã mostrou um pouquinho Como que foi feita a canjica E também como que ela ficou Olha só E gente eu também lavei minha brusa de escola Por conta que eu sempre lavo ela gente Porque eu chego toda suadona Então não tem como a gente ir com brusa suada Pra escola Eu só lavei a brusa A calça eu não lavei Porque eu acho que não compensa tanto E o solzinho está assim Eu acho que vai secar rapidinho E a brusa eu lavei com sabonete Gente Nem só banho pó lavei Eu vou lavar o banheiro Eu vou ir de banheiro Porque eu acabei de sair do banho Tá molhado E vou enxugar também E é isso Agora eu vou comer canjica Que minha mãe fez Me trouxe Eu vou experimentar Ela também está comendo E é isso Aí o meu sol está carregando Por isso não estou filmando nada pra vocês Acabou que eu não almocei em casa Eu vou deixar pra comer mais tarde Aquela comida Porque eu não estou com tanta fome Eu só vou comer canjica mesmo Tirei a gente meu cochilo da tarde Como sempre E sério A gente Quando eu durmo a tarde Eu durmo com força mesmo Eu acordo tipo Duas horas depois Então nesse dia A gente eu acordei Quatro e pouca da tarde E fui a gente logo estudar E também tomei meu cafezinho da tarde Que eu já estava com fome E foi café com leite E também meu pãozinho na chave Sexta-feira a gente O último dia de aula dessa semana E também a última prova E fui logo a gente estudar Enquanto eu comi Meu cafezinho da manhã Que foi canjica E acabou a gente Que eu mostrei pra vocês estudando Na parte da tarde Mas acabou que eu não peguei muita coisa Então eu fiquei meio que nervosa E estava estudando aí Pra tentar gravar Porque no dia anterior Eu não tinha gravado muita coisa Porque eu fiquei com preguiça E larguei o caderno E nesse dia a gente Eu coloquei o alarme Pra 5h40 da manhã O alarme tocou Eu desliguei A gente foi acordar 6h10 da manhã Então eu tive que estudar rapidinho aí Tentando gravar Ai meu Deus Vocês são muito criaturas Eu não botei nada Caraca 5h pra rede então E você vai correr Jujuba também Nem parece a gente Aquela menina de uma hora atrás Que estava a gente Preocupada com a prova Mas eu vou esperar pra vocês O que rolou Acabou a gente Que a professora de Direito da Saúde Ela vai dar prova em dupla E também com consulta Então eu não precisava estudar Aí enquanto a gente Tava tendo aula dela Que ela não tava fazendo nada Pra prova a gente No último tempo A gente ficou jogando A gente tinha aquele negócio Eu esqueci o nome Mas é bem legal Nessa hora a gente Foi a hora do intervalo Eu tava almoçando Eu já tive a minha primeira aula Que foi Direito da Saúde E tive minha outra aula A gente que foi Tempo, Espaço e Movimento Que ele só deixou a gente livre A gente ficou jogando o Uno E depois foi a hora do intervalo Que foi a hora do almoço Eu comi e logo em seguida A gente foi a hora da prova A hora da verdade Mas foi de bom A gente tinha a prova dela Acabei gente de chegar da escola Último dia de aula A gente dessa semana E basicamente Eu não filmei na escola Muito pra vocês Então eu não filmei tanto Só filmei É a hora De alguma aula Que eu filmei E também a hora Do almoço Que eu almocei Eu acho que foi isso Que eu filmei pra vocês Mas basicamente A gente tinha a minha primeira aula Ela não passou nada Ela só falou um pouquinho Da matéria dela Porque seria a prova dela Nesse dia Mas como ela teria quatro aulas Ela deu dois tempos Tipo De boa A gente não passou nada Aí depois a gente foi A aula do professor Que foi tempo Espaço movimento Eu acho que sim E ele também liberou a gente Lá pra baixo Então a gente ficou jogando Um litro e mais E no final da aula Tipo Depois do almoço Que a gente realmente Fez a prova Em dupla Foi tipo Super de boa A prova pior Foi de português Que eu não estudei tanto Assim na semana Mas é sobre isso A gente vai dar tudo certo Entendeu Se não der Vai dar Aí agora eu vou tomar um banho Colocar uma roupa bem básica De casa Estou suada Gente Além de suar Suada E eu tô sempre Pra suar Então minha pele Fica horrível Cheio de bolinha Mas tudo bem É isso Basicamente Já se passou muito tempo Já São aqui As 3, 4 e pouca da tarde E basicamente Agora eu vou fazer Massa de pastel No caso Pra gente tomar de café da tarde E Que sobrou carne moída A gente do almoço Acabou que eu nem almocei em casa Porque eu nem almocei na escola Comidinha de canjica antes Mas acabou que eu não mostro pra vocês Acho que mais dois Um pouco de comida é canjica Aí agora Eu vou fazer A massa de pastel Pra ter carne moída Aqui a carne Deixar a carne se vendo O que? Bota aqui Tipo esquentar Esquenta né Tem carne moída É que negócio É que negócio de tomar Porque tem de Creme de leite Falou Não? É Vai te dar tomate Creme de leite Naquele negócio Trás de tomate Quatro meses Creme de leite Agora a gente Começa a montar Já fiz o molhinho No caso Já coloquei Só creme de leite De tomate Aí eu vou colocar aqui Na massa Montando gente Os pastéis Acabou gente Que eu não mostrei pra vocês O resultado final Tipo fritando e tudo mais Mas essa massa gente Ela é bem tipo Levinha sabe Ela desmancha à toa Na hora de fritar Tem que ter tomado o maior cuidado Mas é gostoso Gente Ficou bom Gente Agora já tá bem Bem a noite Só logo um pouco da noite Já escorri meus dentes Vem aqui pro quarto Pra me deitar Pra me dormir No caso eu vou editar ainda um vídeo No caso esse vídeo Pra mim Enfim Agora eu vou descansar E dormir E basicamente Foi o resto do vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem muito o like Se inscrevam no canal Ative o sininho Super beijos E até o próximo vídeo E gente Não se inscrevam Se inscrevendo No meu outro canal Que é Fala Céu Lá 2 Tá bom Beijos